O site Mensagens das Conferências tem cooperado com o encargo de tornar acessível o falar do Senhor aos irmãos, transmitindo mensagens ao vivo e armazenando-as para serem ouvidas mais tarde. Nesse novo momento do site, algumas coisas foram mudadas para melhorar os conteúdos publicados. Os vídeos das mensagens estão agora em HD e são postados no YouTube, agilizando o acesso. Podem ser vistos diretamente no site ou no canal Mensagens das Conferências. Os áudios estão disponíveis não apenas no computador, mas também em celulares e tablets, e podem ser ouvidos online ou baixados para ouvir mais tarde, diretamente e em qualquer plataforma. O layout está mais moderno e organizado por álbuns, tornando o acesso mais simplificado em qualquer aparelho. E o mais importante, o site agora é totalmente gratuito para todas as pessoas. Acesse mensagensdasconferencias.com.br e confira as novidades. Mais informações em institutovidaparatodos.org.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto